1, 2, 3, peraí, estou em Portugal, o inglês, o francês, ah, por causa do caralho, eu estou no Brasil, vamo lá, 1, 2, 3, 4, fala Jesus Esqueça tudo que eu lhe falei, sobre a vida, lá, no mundo É tão profundo, corajoso, quando a gente tenta, seguir um caminho certo Porque tudo leva ao tremendo mal As pessoas não têm coragem de caminhar na honestidade Elas sempre procuram destruir, para melhor subir o degrau O degrau, as suas cabeças que você pisa Dos pobres, coitados, animais, que estão a te apoiar O mundo é cão, porque os homens são os verdadeiros cachorros O mundo é cão, porque os seres humanos são um bando de cachorros Querendo comer a carne, na fina força de ser o melhor O poder, de lutar, ah, a melhor Tudo acontece, neste mundo As pessoas têm medo de dizer O que é errado, para quem faz coisas erradas Ou quem faz, ou pratica o mal Porque elas têm medo de ser divertidas E não querem a situação real Tudo passa A velocidade do tempo passa O progresso chega Quanto mais o homem é inteligente Mais a geração de polícia acontece Em um país, em um mundo De pessoas imbecis Faço bem Platico bem Amo alguém Amar não é só sexo Amar é dizer Ajuda Doações Ações que fazem Um novo progresso Uma nova geração De pessoas educadas Precisando de amor ao próximo Doando amor ao próximo Dando amor ao próximo Assim o mundo será mais feliz Dando amor ao próximo Doando amor ao próximo